Falando de moda aqui na Louvre e hoje no primeiro andar nas roupas de festa para falar da grande promoção de 50% de desconto. É isso mesmo, todo o primeiro andar de festa pela metade do preço. E nós vamos falar hoje de preço e da grande tendência dos tules. Eles vêm nos vestidos de festa de formas diferentes, em cores diferentes. Esse, por exemplo, traz uma nuance de dourado com o nude, com o rosé, que fica maravilhoso. Um vestido farto e que tem o famoso bolso. Gente, a roupa com bolso é sempre uma roupa muito descolada. Esse vestido tem a alça regulável e isso faz com que facilite muito ao vestir. O valor dele de etiqueta era R$ 2,980, agora com 50% de desconto sai por R$ 1.490. Olha esse vestido por esse preço. Vamos continuar falando dos tules. Esse já vem para um tom de lilás e no decote ele traz uma transparência maravilhosa. Essa tendência do tule e do mesclado, do tie-dye com brilho, fica maravilhoso. O preço dele de R$ 2,980 por R$ 1.490. E já que estamos falando dos brilhos, esse vestido é um vestido lindo também. Para quem gosta dos tons de prata. Também com o bolso na lateral, que esse bolso todo mundo ama. Um vestido que traz elegância de R$ 2,980 por R$ 1.490. Um vestido maravilhoso. Agora é a hora de você escolher o vestido de festa. Porque a festa com certeza virá. Tudo com 50% de desconto. Aqui na Louvre, na rua João Penteado, esquina com a São José. O SENSE O SENSE